Amor, caridade, justiça Que bom estar contigo novamente, você da Sociedade São Vicente de Paulo, você que faz parte da família Vicentina. Dentro desse tempo de júbilo, dez anos da Ozanã TV, somos chamados a refletir amor, caridade, justiça. Termos fundamentais para entender Frederico Ozanã. Mas antes de entender Frederico Ozanã, precisamos entender o que Deus nos fala, o que Jesus nos revela e que São Vicente nos aponta. Vejamos hoje, neste quarto encontro, o serviço como um duplo sentido. E para nos ajudar a fazer essa caminhada, pensemos um pouco. Que tipo de escravidão de pessoas humanas você conhece hoje? Como você realiza o seu serviço vicentino junto aos pobres? Vicente de Paulo dizia que não podemos garantir mais nossa felicidade do que vivendo e morrendo no serviço dos pobres. Entre os braços da divina providência e uma renúncia total de nós mesmos para seguir a Jesus Cristo. Como tantas outras, a palavra serviço possui também um duplo sentido. Por um lado, pode ser entendida como sendo uma atividade não muito dignificante e opressiva pela qual a pessoa humana pode sofrer. Por outro lado, pode significar situações onde se apresentam atitudes de solidariedade e, portanto, atitudes de valor a serem cultivadas. Em primeiro lugar, o serviço torna-se opressivo quando é imposto de uma pessoa a outra, não respeitando nem sua preferência nem sua vontade. A escravidão torna-se o ponto auge dessa atitude. O escravo é aquele que serve o outro de forma não voluntária, é obrigado a servir, torna-se como um objeto nas mãos daqueles que o domina. Sua ação torna-se alheia à sua própria vontade. Em muitos casos da história da humanidade, tanto no passado quanto no presente, a escravidão chegou a levar pessoas às condições de extrema desumanidade. Foi utilizando a escravidão que muitos países e muitas economias se desenvolveram. Em muitas circunstâncias, a escravidão foi institucionalizada. Muitas pessoas perdiam a liberdade, passando a ser propriedade de outras, em termos de vida, família, trabalho e produção. Os dominadores apropriavam-se do trabalho escravo para tirarem benefícios próprios para si mesmos ou para grupos aos quais representavam. Muitos achavam natural que essa exploração fosse realizada para o bem do progresso, sem levar em conta as vítimas que produziam. Em segundo lugar, o serviço pode ser entendido como ato dignificante, quando é realizado com liberdade e com generosidade. Torna-se ato dignificante quando é realizado de forma livre em benefício do próximo, especialmente quando se serve alguém marcado por qualquer tipo de extrema carência. O serviço realizado em prol dos necessitados sempre foi motivo de orgulho e admiração a aqueles que se praticam com intensidade. Assim, em ambos os casos, tanto na escravidão quanto na solidariedade, servir significa realizar uma tarefa em benefício do outro. De fato, ninguém pode viver isolado. Desde o nascimento, a pessoa humana necessita de ajuda. É um dos seres que mais necessitam da ajuda de seu semelhante. É extremamente dependente desde seus primeiros anos de vida. Devido a essa grande necessidade, como também pela sua própria natureza, a pessoa humana é chamada a viver como um ser social. Conhecer e experimentar a interdependência. Um ser humano depende do outro. É chamada a prestar-lhe ajuda a socorrer o outro nas mais variadas circunstâncias da vida. Ninguém é uma ilha. Assim, todas as pessoas passam pela experiência de ora servirem, ora serem servidas. As pessoas que escutam o chamado de Deus e respondem à vocação de ajudar os pobres a saírem da pobreza e da miséria, segundo o exemplo de Vicente de Paulo e Frederico Zanã, colocam-se a serviço com amor e misericórdia. Como é bonito entender esse processo, como é bom refletir. Eu pergunto para você, que tipo de escravidão de pessoas humanas você conhece hoje? E ainda, como você realiza o seu serviço vicentino junto aos pobres? De uma forma libertadora, de uma forma que traz dignidade para as pessoas ou não? Cabe muito bem a gente fazer esta reflexão, já que estamos vivendo a experiência da mística da visita aos pobres. E é quando os pobres pedem nessas visitas, ouça-me. Vamos celebrar, vamos celebrar com alegria esses 10 anos da Ozanã TV e a celebração dos 210 anos do nosso Frederico Zanã. Até o próximo encontro. Amor, caridade, justiça, ouça-me, ouça-me.